Eu sou o professor Batata e vou resolver o exercício ITA 2014. Velocidades iniciais de decomposição do peróxido de hidrogênio foram determinadas em três experimentos, A, B e C, conduzidos na presença de íon iodeto, o aquoso, sob as mesmas condições, mas com diferentes concentrações iniciais de peróxido, de acordo com os dados abaixo. Com base nesses dados, para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, pede-se A, equação estequiométrica que representa a reação, B, a ordem desta reação, C, a lei da velocidade da reação, e D, o valor numérico da constante de velocidade K. Como nós sabemos, o peróxido de hidrogênio é também conhecido como água oxigenada. Isso daqui, na solução, pode se decompor formando água líquida, mas estequiometricamente, meio de gás oxigênio. É muito importante que a gente coloque os estados físicos das substâncias envolvidas na reação. Então a equação está aqui. Quando o coeficiente for 1, não precisa ser colocado. Ok? No item B, ele pede a ordem da reação. Para eu saber a ordem da reação, eu preciso conhecer a lei da velocidade. E para conhecer a lei da velocidade, nesse caso, eu vou usar dessa tabela, que mostra a variação das concentrações de peróxido com a velocidade. Então como que eu vou fazer para achar a ordem? Primeiro, eu vou dizer o seguinte, a lei da velocidade é K vezes a concentração do reagente, no caso, o peróxido de hidrogênio, elevado a um expoente M. Como é que eu acho esse M? Eu vou pegar duas dessas experiências e vou substituir os valores. Veja como é fácil. Na primeira experiência, na experiência A, eu tenho a velocidade é 2,745, é igual a K, que é a constante, vezes a concentração do peróxido de hidrogênio, 0,750, elevado ao expoente M. E vou pegar a experiência B. Na experiência B, eu vou ter a velocidade 1,830, igual a K, vezes a concentração, é 0,5, 0,500, elevado a M. Para eu achar, então, a lei da velocidade, eu vou dividir uma pela outra. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa divisão, aqui, vai dar 1,5, igual a K, e aqui vai dar 1,5, elevado a M. Então, eu tenho que o M é igual a 1. Então, a minha lei da velocidade vai ficar como? A lei da velocidade vai ficar a velocidade é igual a K, concentração do peróxido de hidrogênio, elevado a 1. Portanto, a ordem da reação é a ordem 1, ou primeira ordem. E o item D, ele pede para calcular o valor da constante K. Como que eu faço para achar o valor da constante? Bom, eu posso pegar uma dessas linhas. Eu vou escolher essa daqui. Vou escolher essa linha. E vou substituir os valores. De que maneira? Na lei da velocidade. É 2,745, vezes 10³, é igual a K, vezes a concentração 0,750, elevado a 1. Então, aqui o K, vai ser igual a 3,66, vezes 10³. Então, a minha lei da velocidade vai ficar, velocidade é igual a K, concentração do peróxido, elevado a 1. Ou, velocidade é igual a 3,66, vezes 10³, concentração do peróxido, elevado a 1. E aí E aí